Quero uma amiga vagabunda porque vagabundo eu sou Criatura inocente boy São meus impulsos nervosos naturais Esses são meus impulsos nervosos naturais Me ensinaram que eu sou vagabundo Porque meu pé tem marco, é de chinelo E eu sento no chão e porque eu fumo E tenho amigos que esqueço o nome Mas juro que eu sou feliz e ainda quero mais Mas eu juro que eu sou feliz e ainda aguento muito mais A minha melhor amiga é vagabunda porque beija moças e rapazes Trabalha metade do dia, liga e faz sexo com as pazes Bebe cachaça e passa a noite, na moral Ela bebe cachaça e passa a noite querendo muito mais Eu quero uma amiga vagabunda porque vagabunda eu sou Criatura inocente boy São meus impulsos nervosos naturais Estes são meus impulsos nervosos naturais E aí falaram que a barba robusta Meu cabelo vagabundo ofusca Cantar e escrever é difícil E nem me garante um ofício E nem interessa o que eu faça Se eu não passo oito horas sentado Uma cadeira atrás do balcão Fazendo todo dia a mesma porra Sem exercer meu direito com a criatura, criadora Eu sou vagabundo São meus impulsos nervosos naturais Esses são meus impulsos nervosos naturais Woooo! Tchau!